Então, o botão do pânico hoje é uma medida eficaz que o Estado encontrou para auxiliar essas mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem algum tipo de abuso e que se sentem ali numa situação de vulnerabilidade e solicitam, através do judiciário, a utilização desse equipamento. Hoje a gente trabalha com esse tipo de dispositivo, antes era um botão mesmo, era uma maquininha, hoje a gente trabalha com um smartphone que tem a funcionalidade apenas para fazer essa monitoração e oferecer mais proteção para essa pessoa que está se sentindo ali naquele momento ameaçada. Então, aqui o botão tem uma funcionalidade bem simples, é bem autoinformativo, aqui se ela pressionar esse botão, preciso de ajuda, o sistema vai chegar a uma ocorrência, a gente vai solicitar que desloque uma viatura para o local, a viatura que estiver mais próxima, porque a gente vai ter a localidade pelo GPS de onde ela vai estar e a gente consegue falar com a polícia militar, que geralmente atende esse tipo de ocorrência e consegue encontrar a viatura mais próxima que consiga se deslocar para chegar lá até ela mais rápido. Aqui o aparelhozinho conta com o chat, ela pode mandar uma mensagem diretamente pelo botão do pânico, certo? Aqui vai chegar para a gente uma mensagem de texto informando a situação, aqui ela tem o manual de como ela consegue usar o equipamento, de uma forma bem simples, aqui se ela tiver alguma dúvida, aqui vai estar tudo explicado. Aqui o botão, ele vai aparecer o raio de proteção, certo? Depende muito da medida judiciária, a maioria vem com um raio de 200 metros. Então o botão, ele vai mostrar aqui um raio, desses 200 metros, se o agressor se aproximar desse local, vai gerar uma ocorrência, a gente vai entrar em contato com a vítima e entrar em contato com o agressor também, certo? Aqui são os números onde ela pode estar acionando diretamente do botão, ela pode ligar do aparelho dela telefônico ou pode acionar diretamente daqui. Aqui vai acionar a polícia militar, aqui a central e aqui outros números que estão cadastrados. Esse novo dispositivo, o telefone, ele surgiu agora com esse novo contrato, né? Isso tem cerca de um ano e meio, há dois anos, e o ganho desse aparelho é que, além dele ser um pouco mais discreto, né? Para a vítima, a gente consegue acionar, é um aparelho que é um celular, então para a vítima fica algo que é mais tranquilo para ela estar até portando ali no dia a dia, né? Que a finalidade maior é trabalhar essa questão da prevenção de uma possível ameaça. Esse botão, ele é extremamente importante, porque além dele trabalhar esse caráter preventivo, né? Ele também, o acionamento dele é muito rápido para os órgãos de segurança pública. Então, hoje, se tiver alguma ameaça, um caráter preventivo, se ela se sentir ameaçada em algum momento, ela já pode estar acionando e as viaturas, por exemplo, de uma guarnição na polícia militar, chegam instantaneamente. É um grupo, nós trabalhamos em grupo integrado, então a gente consegue aqui dar uma resposta muito rápida a uma possível ameaça. Hoje nós temos, em média, cerca de 45 aparelhos já que estão com as mulheres. É dizer que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, cada dia está trabalhando aí para nessa questão da modernização, o aparelhamento e estrutura para a gente atingir o objetivo comum, que é trazer segurança para a nossa sociedade roraimense e nos colocar à disposição para qualquer tipo de esclarecimento adicional. Legenda Adriana Zanotto